Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, mais um vídeo. Hoje, primeiramente, feliz ano novo aí, feliz ano novo pra todo mundo, que o Xará possa abençoar cada um de vocês. Esse novo ano começando aí, ano de Ogum, né, que Ogum possa vir trazer vitórias nas nossas vidas, né, durante o ano, não só durante o ano, mas durante a vida toda, né. Então, primeiramente, ano novo a todos, que todos possam se divertir nesse dia de hoje. Pessoal, hoje eu vim trazer um tema, né, que é muito interessante, que não tem nada melhor do que a gente tirar essa dúvida logo aí no começo do ano. Será que meus orixás me abandonaram? Será que o orixá abandona alguém? Será que isso tem como? Olha, eu era da igreja e, quer dizer, eu era da Umbanda, fui pra igreja, não deu certo, agora eu quero voltar pra Umbanda. Será que meus orixás me abandonaram? Eu era do Candomblé, saí, agora eu voltei, será que eles me abandonaram? Será que isso existe? E também o famoso pular onda, né, pra que serve essa questão aí, essa coisa de pular onda? Será que existe alguma coisa por trás disso? Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. É claro, a gente não vai nem rodar a vinheta, só quero... A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos começar aqui. O orixá, ele abandona alguém? O orixá, ele abandona? Gente, vamos explicar uma coisa aqui pra vocês, né? Eu poderia até falar assim pra vocês, é que nem cabelo. O cabelo, ele abandona a pessoa só se a pessoa cortar, não é? Mas na verdade não é assim, né? Às vezes a pessoa tem calvície e acaba perdendo o cabelo. Então não é como o cabelo. Mas vamos dizer assim que é como a cabeça, né? Que é como a própria cabeça. Você só vai perder ela se você morrer, né? Ou seja, se você cortar fora. Ou seja, impossível a sua cabeça te abandonar. Então é da mesma forma, gente. O orixá, ele não te abandona. Sabe naquelas horas mais difíceis que às vezes vocês ficam pensando assim... Nossa, eu não tenho ajuda nem dos meus orixás. Meus orixás viraram as costas pra mim. Na verdade, é essa hora que o orixá está mais do seu lado. Só que às vezes ele não está interferindo na sua vida. Porque ele está deixando você tomar a direção. Certo? Está deixando você tomar o seu caminho. Ele não quer interferir. O orixá, independente se ele faz ou se ele deixa de fazer, ele está sempre do seu lado. Ele está sempre te acompanhando. Pensa bem. Se com os orixás já está difícil, imagine sem eles. Não teria como. O orixá, quando ele é colocado na sua cabeça, quando você fica, quando você descobre qual é o seu orixá... Independente se você não soube ou está sabendo agora qual é o seu orixá... Ele sempre vai estar do seu lado. Entendeu? Então ele não vai te abandonar. Ah, Patrícia, mas existe castigo de orixá? Né? Existe castigo? O orixá, gente, deixa eu tentar lembrar... Explicar pra vocês. É o seu pai e a sua mãe, vamos dizer assim, que no lado espiritual. É aquele que te guarda, aquele que te acompanha, aquele que te orienta. Mas ao mesmo tempo, é aquele que te ensina. Aquele que te bate se você fizer alguma coisa de errado. Isso é um pai. Isso é uma mãe. Te dá uma lição pra você aprender. O orixá, ele não abandona. Mas ele pode te dar uma lição. Pra quê? Pra que você cresça. Tá certo? O orixá não castiga. Simplesmente por castigar. O orixá não vai lá pra essa... Nossa, eu fui passar o ano novo na praia. Fui de ônibus. Fui de carro. O carro quebrou no meio do caminho. Não consegui chegar. Ah, eu acho que foi meu orixá que me abandonou. Não. O orixá simplesmente fez isso. Deixou isso acontecer. Pra quê? Pra que você aprenda. Às vezes você fez algo errado. Às vezes você desprezou alguém que queria ir junto com você. Aí você pegou e falou assim. Não, não. Comigo não vai. O orixá falou. Ah, é. Então vamos fazer sim. Você não deve ser egoísta. O orixá, ele vai te ensinar. Certo? E através de alguns castigos. Através de algumas... Não vou falar castigo. Porque castigo é uma coisa até um pouco feia. Mas através de certos ensinamentos, né, o orixá vai te passar algumas coisas. Pra que você aprenda futuramente, né, e você cresça. Não só espiritualmente, como terrenamente, né, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente e por aí vai. Então já tá aqui a dica. O orixá não abandona ninguém. É mais fácil a gente abandonar eles do que eles a gente. Isso é verdade. Já vi muito disso. Agora vamos lá pra outra questão que é o seguinte. Pular onda. Pra que isso? Por que que ocorre essa questão de pular onda? Por que que muita gente pula onda? Essa época do ano, gente, provavelmente algumas pessoas estão pulando onda agora. Essa época do ano é a seguinte. É, eu não tô, né? Eu tô aqui gravando. Provavelmente essa época do ano o que ocorre? Né? Muitas pessoas vão à praia pra pular sete ondas. Lembrando que não é somente sete ondas, viu, gente? Tem gente que pula três ondas, tem gente que pula sete, tem gente que pula vinte e uma. Tem gente que fica pulando onda até raiar o dia e por aí vai. Né? Mas pra que que isso existe? Vamos explicar aqui. Agora outra coisa interessante. Você que é católico, você que é evangélico, agora é a hora que você ir lá pular onda, né? Mete o pau na Umbanda e no Candomblé. Agora vai correr lá pro lado de Imanjá, pra que Imanjá ajude aí nas aberturas de caminhos, né? Pra que você comece o ano bem. É. Mesmo assim, mesmo desprezando, o orixá vai te aceitar, ok? Como eu havia falado no começo, o orixá não abandona ninguém. Até mesmo se você despreza ele. Vamos lá. Por que que existe essa questão de pular onda? Gente, essa questão, ela é muito antiga. Ela é muito velha. Vamos tentar explicar da melhor forma aqui pra vocês, tá certo? Que a questão é o seguinte. O pular onda era feito antigamente, não era pelos escravos, ok? Não eram os escravos que pulavam ondas no mar, não. Isso era um ritual indígena. Era um ritual indígena feito há muito, muito tempo atrás, em algumas tribos, né? Aqui do Brasil, aonde que o pular onda simbolizava o crescer na vida. Ou seja, quanto tempo o índio tinha de caminhada, ou seja, ele passava a ser homem hoje, né? Vamos dar um exemplo. Que sempre tem essa virada. O índio é criança e agora ele vai virar homem. E depois, conforme os anos iam passando, eles iam pulando as ondas conforme a sua idade. Ou seja, conforme o tempo que eles já viraram homem, né? Ou seja, se você tinha um ano, você pulava uma onda. Se você tinha dois anos depois que você se tornou homem, você pulava duas ondas. Você pulava três ondas. Pra quê? Pra que isso te fortalecesse espiritualmente. Era um ritual indígena, muito antigo, né? Aí vocês podem falar, não, Patrick, isso aí veio de Emanjá. Isso aí é coisa do candomblé. Não, gente. Isso é história, né? Depois, depois de muito tempo, né? Os escravos acabaram absorvendo esse tipo de ritual que também era feito da mesma forma. Era só os mais velhos que pulavam onda. Os mais novos não pulavam. Os mais novos só brincavam, nadavam, se banhavam nas águas do mer pra que trouxesse prosperidade e por aí vai. Só que os negros faziam isso, na maioria das vezes, quando um outro escravo morria. Eles pulavam três ondas. Pra quê? Pra que eles ajudassem o espírito do negro a fazer a sua passagem tranquila. Tá certo? Você vê que não tem nada a ver com o ano novo, né? Pronto. Depois o tempo foi se passando e eles transformaram esse ritual em uma passagem. Ou seja, da mesma forma que os índios, né? Só que de uma forma diferente. Ou seja, é uma passagem. Aonde que chegamos agora no ano novo. É uma passagem. É uma trajetória. Ou seja, é um ritual de passagem. Da mesma forma que os índios, gente. Da mesma forma. Mudou pouca coisa. Ou seja, quando você vai fazer a virada do ano, você pula as ondas, né? Pra que você faça aquela passagem bem. Alguns pensam que é pra que a passagem seja boa. Alguns pensam pra que você tenha o ano excelente. Pra que o seu ano seja magnífico. E por aí vai. Mas é um ritual de passagem. Tá certo? É um ritual pra que você passe aquela época ali excelente, né? Que venha trazer vitórias e por aí vai. Agora, Patrico, por que pular as sete ondas? Essa questão já é o número sete. Que existe muita relação dentro desse número. Mesmo dentro da Umbanda, do Candomblé. Mesmo dentro da Católica, da Evangelica. O número sete é muito místico. Dentro de todas as religiões, o número sete é bem usado. Existe uma força oculta dentro da numerologia. E o número sete é um dos pontos, vamos dizer assim, principais dentro da numerologia, né? Não é o número um, como a maioria das pessoas acham. Mas sim o número sete. Mas a questão de números a gente explica em outros vídeos. Porque é um assunto muito mais longo. Mas, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Falei um pouco sobre o que é pular onda. E se quem pode... Ah, quem pode pular onda? Todo mundo pode pular onda. É um ritual de passagem, certo? Vindo dos indígenas. Que é o princípio. Não foram os escravos que inventaram. Não foi o pessoal de candomblé, não foi o pessoal de umbanda, não foi o pessoal da igreja católica, não. Foi os indígenas. Há muito, muito tempo atrás. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixei também nos comentários aí o que você achou do vídeo. Deixei também como está sendo o seu ano novo. Deixa agora. Se você assistiu o vídeo agora, olha lá, meu ano novo está aqui. Tira uma foto. Manda aí para o canal. Manda aí uma foto aqui. Estou na praia. Estou pulando onda. Manda uma foto aí para nós. Tá ok? Que a gente depois aí, logo no comecinho do ano, a gente vai trazer aqui foto aí do pessoal que participa, dos inscritos, né? Fazer uma breve comemoração para vocês aí. Eu acho isso bacana também. Tá ok? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Feliz ano novo a todos. E tchau, tchau.